Por ser de lá do sertão Lá do cerrado, lá do interior Do mato, da catinga, do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrária Por ser de lá da certa Por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torres Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a ele Eu quase não sei de nada Eu quase não sei de nada Eu quase não sei de nada Por ser de lá Do sertão, lá do serrado Lá do interior, do mato Da cantinga, do roçal Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Quase que não consigo Ficar na cidade sem viver o contrário Ficar na cidade sem viver o contrário Ficar na cidade sem viver o contrário Ficar na cidade sem viver o contrário